O que é isso, André? Que fala assim, André? Não fala assim, André. Eu tô com o Ed. Ei, Ed, André, vamos fazer uma linha de três ali. Nossa, vamos falar assim. Dá um priêmo ficando. Primeira curva não precisa frear, hein, galera. Primeira curva nem é curva, é régua. andré. E aí e aí e aí e aí Mas, cara, eu te olhei com uma boleta, né? Você já veio só esse parado. Fala uma semana, cara. Eu passei por dentro do seu carro. Fala uma semana. Tem que frear, né? Se alguém tiver notícia, eu falo aí porque que fez o... Fala uma semana. 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 É de bate-feio. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá. Vamos lá. Puta fritada grande, tá pego? Vamos lá. 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 Vamos lá.